No pain, no gain, never stand down, made our own way Esse é um negócio meio complicado, tá, eu acho que não tem, na verdade eu não acho nada, cara, eu não tenho certeza de nada aqui se isso vai dar certo, né, mas eu gostaria de testar mesmo, né, porque eu não vi ninguém no YouTube testando isso, talvez todo mundo fez em off e viu que não dava certo, e aí nem se deu ao trabalho de colocar o vídeo no YouTube, mas eu vou testar, eu vou postar, mesmo que dê tudo errado, mas eu vou postar mesmo, porque muita gente deve estar se perguntando isso também Ok, então vamos botar aqui o espadachim sem bainha, espírito de vingança, heroína ao volante, né, que tem que ter, comando com a skin, né, que ela dá um bônus de agilidade, e vamos ver aqui quem que a gente pode usar de tanker, vamos ver Eu vou usar o martelo imbatível também, pra tanker, vamos lá Vamos testar isso aqui, eu vou deixar aqui também, eu não vou botar no auto fight, porque aqui a gente tem que conseguir mais ou menos combar tudo pra dar certinho, né A princípio, ó, vocês podem ver que tá tudo dando physical immunity, né, então a gente depende muito da heroína ao volante pra fazer esse estrago, né, talvez eu tenha botado algum healer que teria ajudado um pouco mais Mas, é, tanto é que eu não vou nem, talvez o seu ultimate eu possa soltar, né, que você vai petrificar todo mundo Eu vou esperar pra soltar o ultimate, peraí, você eu também posso soltar, beleza O ultimate aqui dá heroína ao volante, o seu ultimate eu também posso soltar Beleza, vamos ver agora se a gente consegue dar algum dano físico Olha, um pouquinho de dano a gente deu Vai ser um negócio meio complicado de fazer, vai, eu acho que a gente provavelmente não vai ter poder que chegue pra fazer isso Eu acho que ela também não reduz a armadura física que chegue Mas, vamos lá, solta de novo o seu ultimate, solta o seu também Caiu lá, vamos, espalha de sin sem bainha, vai, 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 vai Tá, eu acho que não vai dar certo isso não Tá, perdemos os espadachinhos sem bainha Acho que a gente não matou ninguém ainda deles, velho, não matou nenhum herói deles Depois eu quero ver se a gente chegou a dar algum tipo de dano, porque eu vi muito pouco dano acontecendo aqui, tá Muito pouco dano mesmo Beleza, ele se protege um pouquinho Solta o ultimate da comando Também não deu dano Acho que o único dano que a gente vai ter causado vai ser por causa Em cima dos heróis, dos dragõezinhos ali, né É, muito provavelmente foi o dano que a gente deu ali em cima dos dragõezinhos Mas daqui ele não chegou nem a bater em ninguém Então eu acho que esse dano aqui foi todo em cima dos dragões que o mágico esqueleto colocava em campo É, então infelizmente não dá certo, né Mas eu acho que valeu a tentativa, né Fica aí registrado Caso alguém pensou na mesma coisa Se a heroína ao volante podia ajudar aqui na colina da queda, né Mas infelizmente não deu certo Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreva se não for inscrito Tamo junto, galera Falou e fui!